Música Ministério da Cultura e Pesca distribui o Fini-Hare, Tonelada Nacional do Agricultor e Baucal. Ministério da Agricultura e Pesca e Serviço Municipal de Agricultura Baucal distribui o Fini-Hare, Tonelada Nacional do Agricultor e Baucal. Responsável pela produção alimentar e agricultura do município Baucal, Leonor de Almeida Araújo Ateten, distribui o Fini-Hare, Tonelada Nacional do Agricultor e Baucal. O Fini-Hare, Tonelada Nacional do Agricultor e Baucal, Baucal. O Fini-Hare, Tonelada Nacional do Agricultor e Baucal. O Fini-Hare, Tonelada Nacional do Agricultor e Baucal, Baucal. O Fini-Hare, Tonelada Nasen Agora, quando eu comecei a fazer o uso de um uso, eu sempre ia para mim. Eu sempre me ajudei. Mas como você sempre vai fazer o resultado de um uso? O resultado é que você vai fazer. O resultado é que você vai fazer. Mas, antes de ir para a rua, tudo, sempre. Mas, quando eu tenho um uso, o uso de um uso de um uso de um uso. Agora nós começamos a mudar o trabalho, mas agora nós começamos a mudar o trabalho.